Que uma mulher, ela é capaz de conversar com o marido assim, olha Amor, tem que pintar o cabelo, menino Nossa, esse menino nosso tá tirando nota baixa, a mamãe tá doente Nossa magra de lavar quebrou Tem que fazer a vistoria no carro, menino Sabe a vizinha aqui, nossa, a filha dela também não tá bem O homem ficou iando e diz Ela quer falar de que, ela? Um homem não consegue assimilar Não consegue, não consegue Entendeu? Tem coisa que pra homem a senhora tem que desenhar Porque nós somos lesados Não tem jeito Tchau Tchau Tchau